Música Nesta semana o tema do saber direito é meio ambiente. Você vai aprender sobre políticas públicas, resíduos sólidos, clima e a nova lei da biodiversidade. O curso é com a advogada, doutora e professora de direito ambiental Larissa Schmidt. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou Larissa Schmidt, sou advogada, trabalho na área de direito ambiental, sou doutora nessa área e sou especializada na implementação de políticas públicas ambientais. Na verdade trabalho no acompanhamento, no apoio legal para políticas públicas de direito ambiental. Nós estamos trabalhando, tratando aqui, num segundo momento, uma segunda aula que trata de uma legislação nova, a legislação de resíduos sólidos urbanos, que foi publicada recentemente pelo governo federal e que criou inúmeras novas obrigações, tanto para o setor privado, para o próprio poder público e para a população em geral. Na primeira aula, nós discutimos os princípios gerais da lei, como poder pagador, protetor recebedor, precaução, prevenção, a questão de sustentabilidade, ecoeficiência e agora nós vamos abordar questões mais específicas que foram previstos em instrumentos de implementação, tanto públicos quanto privados. O que a gente tem que relembrar primeiramente são os resíduos que estão abrangidos pela lei, que são os resíduos que alguns contaminantes que já tinham uma regulamentação, umas regras específicas, especialmente por resoluções do CONAMA, que a lei reforçou as obrigações, que são, por exemplo, embalagens de óleos lubrificantes, pilhas e baterias, temos outras cadeias produtivas que também tiveram regras específicas, como foi o caso dos pneus inservíveis, que tem que retornar para o processo produtivo, os casos dos pneus aí a gente tem até o problema de saúde pública envolvido com a questão da dengue, que está muito complicada hoje no Brasil. e os produtos eletroeletrônicos de lâmpadas fluorescentes também e uma questão abrangente, que é o que a lei determinou de responsabilidade para a embalagem em geral. Aqueles resíduos que não foram citados na legislação, eles especificamente, de forma clara, estão abrangidos de duas formas, ou quando a lei fala em embalagens em geral, ou por um instrumento de implementação que a lei criou, que foi um planejamento, um acordo, um ato contratual firmado entre o setor produtivo e o poder público, representado pelo Ministério do Meio Ambiente, para trazer esses setores para o cenário de cumprimento das obrigações. Bom, vamos começar pelo planejamento, então, das políticas públicas de resíduos sólidos nessa área. Nós temos, obviamente todo mundo sabe, os atores governamentais em diferentes esferas, com diferentes esferas de competência, e a questão de resíduos sólidos, ela tem uma ligação territorial com o poder local. Aqui é o responsável localmente, aí a gente cai no artigo 30 da Constituição Federal, para resolver os seus problemas no âmbito do seu território. A lei estabeleceu as regras, orientações para o poder público federal, e criou obrigações muito claras para os municípios brasileiros, que é resolver o problema dos resíduos. Como é que ele vai fazer isso? A primeira questão que foi levantada, quando foram elaborados ou verificados os dados para a elaboração da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é entender que tipo de resíduos nós tínhamos no país. Então, a gente já sabe que nós temos uma grande quantidade de resíduos orgânicos que vão para lixões. A gente já sabe que tem alguns resíduos que têm menor aproveitamento econômico e reciclagem, como é o caso do plástico. Nós já sabemos que somos grandes recicladores de lata de alumínio ou de alguns produtos específicos. Para vocês terem uma ideia, a lata de alumínio retorna à prateleira do supermercado em menos de 10 dias, às vezes até em menos de 7 dias, dentro do processo de coleta, reutilização, voltar para o processo produtivo e voltar, por exemplo, o setor para a empresa de bebidas que a utiliza e estar de novo na prateleira do supermercado. E como esse ciclo se repete, vai se repetindo, o ganho nesse caso de reciclagem é muito, muito grande. Por quê? Você tem a economia de água e de energia significativa na questão, tanto de extração quanto de beneficiamento do alumínio. Outros resíduos, como papel, papelão, têm um limite de reutilização. Então, ele vai perdendo, quando você faz uma reciclagem do papel que transforma um papelão, um papel depois com uma qualidade menor, esse processo ocasiona uma quebra das fibras do papel e faz com que ele vá perdendo qualidade. Então, ele não é como o alumínio que volta para o mercado sempre. E aí você tem um momento que o resíduo vai se transformar em rejeito, que foi um conceito que a gente falou na aula anterior, de que o rejeito é aquele produto que não tem mais aproveitabilidade econômica, diferente do resíduo que tem que passar por algum processo de aproveitamento ou de disposição adequada. Do ponto de vista de políticas macro, o que o Brasil hoje está fazendo? Como não existiam dados para que se houvesse planejamento? E como não dá para fazer planejamento sem dados concretos? A primeira coisa que o governo federal fez foi levantar dados para tentar entender o cenário de resíduos sólidos no Brasil. Para isso, ela teve que solicitar que o próprio setor privado fornecesse esses dados em muitas circunstâncias. O setor de plástico, o setor de papel, de alumínio, etc. Que, às vezes, são dados do processo produtivo e que, muitas vezes, os setores responsáveis não estavam com muita disponibilidade de fornecer os dados. Mas, de qualquer maneira, a primeira coisa que chegou à conclusão é que o planejamento federal deveria pautar o planejamento dos estados e municípios nessa área. O planejamento federal foi estabelecido pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O que é o plano? O plano pegou a lei, pegou as regras do decreto e fez um planejamento de execução daquilo. No início, o próprio Ministério do Meio Ambiente entendia ou imaginava, digamos assim, um cenário. Eles tinham um cenário ótimo, um cenário médio, um cenário mais pessimista de implementação e foram baixando o grau de expectativa deles para cumprimento da lei porque foi se esbarrando em problemas estruturais muito sérios que a gente tem, principalmente dos atores mais importantes, que são os municípios no âmbito do poder local. O que é o plano? O plano estabeleceu metas, estabeleceu horizontes para a gente aumentar os percentuais de aproveitamento de reciclagem e listou os setores, estabeleceu formas como cada setor poderia se enquadrar nesse planejamento e estabeleceu, propôs a forma como os inventários de resíduos sólidos passarão a ser feitos pelo setor produtivo. Olha só, o IBAMA hoje tem um controle, vários sistemas declaratórios de dados. A lei estabeleceu um novo sistema declaratório que é esse sistema de inventário de resíduos. Não obstante isso já esteja presente no licenciamento ambiental, esteja vinculado à questão do cadastro de atividades federais, que é um documento que também, um sistema que também recebe dados do setor produtivo, os inventários vão estar, vão ser obrigatórios, já são obrigatórios, para a questão de resíduos, porque os dados fornecidos pelos setores privados vão ter que começar a casar com os dados que o poder público já tem para o planejamento da política pública, dentro daquela ótica de regra geral de aplicação da lei, que é eu deixar de gerar depois, fazer, diminuir a geração, fazer um aproveitamento, partir depois para a reciclagem e, se for o caso, aí fazer tratamento e disposição adequado de rejeitos, certo? Então, os inventários é uma nova obrigação que foi estabelecida e que vai ter que ser fiscalizado também no âmbito do poder local. Existem já vários planos estaduais de resíduos sólidos que foram elaborados por estados da federação, a gente tem aí uns 10 planos que já estão em ação, nos quais os governos estaduais praticamente replicaram as obrigações do sistema federal para cobrar de quem? Para cobrar dos municípios com os quais eles têm uma relação mais direta. Além disso, o poder público está agindo de que forma? No âmbito de coleta seletiva, de sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à responsabilidade de fonte geradora, ele está cobrando isso do setor privado. Então, o setor privado tem sido diretamente, os setores específicos cobrados pelo poder público federal para que eles compareçam a chamamentos públicos, a ditais de chamamentos públicos, que vem culminando na assinatura de acordos setoriais que integrarão as obrigações do sistema da lei. Ainda, processo de educação ambiental. Educação ambiental, a gente vai ter uma aula específica só sobre a lei de educação ambiental, porque muitas vezes ela fica esquecida aí no âmbito das políticas públicas e se tem uma política que a educação ambiental não pode ficar fora, justamente as políticas de implementação de questões ambientais. Mas a educação, muitas vezes, não é tido como um motor ou como um dos principais itens de implementação de uma legislação. Aqui, não existe outra alternativa do ponto de vista de envolver população num processo de segregação de resíduos sem uma correta educação ambiental. A legislação específica sobre esse assunto no Brasil, que é a lei de educação ambiental, inclusive determina que qualquer processo desse tipo, ele tem que ser transversal e contínuo. Por quê? Porque a gente sabe que todo processo de educação, e na área ambiental mais ainda, ele precisa ter um começo, um meio e nunca ter fim. Porque ele tem que ser um contínuo de capacitação, de informação da população, que às vezes desconhece dados muito básicos para separação de resíduos. Os municípios, hoje, quando eles têm que começar a implantar a segregação de coletas seletivas, a recomendação que a gente faz aos municípios é a seguinte, não tente separar cinco tipos de resíduos porque não vai funcionar. Explique para a sua população quais os conceitos da lei da política nacional para resíduos de origem doméstica, que são resíduos úmidos, os que podem ir para a compostagem, e o restante dos resíduos sólidos. E aí você começa a separar, trabalhar com dois resíduos. E mais adiante, quando você tiver uma revisão do seu plano municipal, você efetivamente começa a separar e segregar e trabalhar com maior nível de educação. para os seus resultados possíveis, os melhores resultados possíveis que tenham que ser auferidos com a implementação da política. Podemos ter, nesse momento, a oportunidade de ter mais um questionamento com relação à implementação das obrigações do poder público. Gostaria de saber por que o Brasil ainda possui tantos lixões se a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina a sua erradicação. A PNRS é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Obrigada pela lembrança, porque é tão longo o título dessa lei. E nós continuamos tendo lixões por razões estruturais, por falta de vontade, sem dúvida nenhuma, falta de interesse dos gestores municipais, porque o prazo de erradicação dos lixões já está vencido há mais de dois anos na aplicação da lei. O que está acontecendo? Como eu disse no início, você não pode fazer gestão sem planejamento. O planejamento federal foi estabelecido pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Os planejamentos estaduais, do ponto de vista macro, estão sendo estabelecidos pelos planos estaduais de resíduos sólidos, responsabilidade dos gestores estaduais, dos estados. e os municípios têm duas obrigações bem claras e já vencidas, aliás, as duas na lei, que é a erradicação dos lixões e a elaboração de um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos é o planejamento local. E ele não precisa ser um documento muito complexo, mas a gente verifica que os municípios brasileiros, hoje, têm dificuldade de fazer planejamento. Então, como eu citei anteriormente, você tem dois terços dos municípios que teriam que implementar e gerar o seu plano. Os municípios menores têm muita dificuldade de ter pessoal para fazer esse planejamento. Aí tem uma saída, quando possível, dos consórcios intermunicipais. E, efetivamente, eles estão com as obrigações atrasadas. O que está acontecendo do ponto de vista legislativo? As associações nacionais representativas de interesses dos municípios vêm buscando, nos últimos dois anos aí, um adiamento legal da sua obrigação. Por que eles são preocupados com esse adiamento legal da obrigação? Porque o regime, este regime jurídico, determina que se o município não tiver o plano e se ele não tiver resolvido o problema do lixão, o que vai acontecer é que ele fica cerceado ao acesso de determinadas verbas federais com relação, por exemplo, a resíduos sólidos. Isso tem impulsionado muitos municípios a publicarem seus planos municipais. Agora, a gente observa que, muitas vezes, os planos municipais de resíduos sólidos não têm a qualidade também que eles deveriam ter. Ou seja, não houve um planejamento específico, porque todos os setores representativos, as secretarias municipais, que deveriam estar envolvidas efetivamente nesse processo, eles acham que isso é só uma obrigação, muitas vezes, do setor ambiental. Como este é o planejamento e a execução de recolhimento de resíduos e da gestão adequada no município envolve todo mundo, se o secretário de meio ambiente planejar uma coisa que ele não avisa o secretário de obras ou de planejamento, não vai funcionar. E isso tem acontecido também. Então, às vezes, eu tenho a obrigação cumprida pelo município, porque o município não quer ficar, a obrigação do plano, ficar sem esse direito a essas verbas, mas o plano não tem qualidade. O Ministério do Meio Ambiente não fiscaliza, por causa justamente das diferenças dos entes e das diferentes atribuições de competência dos entes da federação, não fiscaliza cada plano de cada município. Mas o que tem acontecido é que quando os municípios, por exemplo, acessam uma verba via SICONV, o sistema de convênios do governo federal, às vezes, pode vir como requisito o plano. E aí, o Ministério analisa o plano e o plano não está de acordo como deveria ser. E aí, gera problemas e dificulta a vida do município. Então, eles vêm tentando adiar esse prazo para a implementação, alegando falta de ajuda do governo federal. Do ponto de vista econômico, eu acho que não tem, assim, o governo federal já acenou com a impossibilidade de ajudar 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios no Brasil para a questão de resíduos sólidos, que os municípios têm que se entender dentro dos seus estados. E a obrigação está aí. Eles já, os municípios buscaram alteração do artigo da lei por via de legislativo. Isso foi aprovado em dezembro de 2014, só que a presidenta Dilma vetou uns artigos que estavam inseridos numa medida provisória que alteravam essas obrigações da lei. E as obrigações permanecem, então, portanto, para os municípios nesses dois sentidos. Elaboração de plano municipal e erradicação dos lixões, certo? E os municípios têm que resolver a questão. Bom, então, do ponto de vista de planejamento, é isso que foi estabelecido. Obrigações do governo federal, obrigações dos estados e, principalmente, obrigações locais para a resolução dos problemas. O que os governos locais, muitas vezes, têm dificuldade de articulação é porque, principalmente os municípios menores, você tem, às vezes, uma relação muito próxima entre o setor privado e os representantes municipais. E, às vezes, os prefeitos têm dificuldade de impor obrigações mais restritivas. Um ator muito importante, que a gente não citou aqui, para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sem dúvida, vai ser o Ministério Público. Essencialmente, o Ministério Público dos estados, que já vem buscando firmar termos de ajustamento de condutas com os municípios para que as obrigações da lei sejam cumpridas. Porque, como algumas obrigações da lei já estão vencidas, os municípios já estão em débito. Então, o representante da promotoria tem toda a razão de buscar a adequação da lei. Então, tem estados, por exemplo, como o estado de Pernambuco, que a gente vê que já tem muitos taques firmados entre os ministérios, os promotores de representação local. E os municípios, os consórcios que vêm se movendo em conjunto para tentar resolver isso. E é possível que a gente tenha uma boa parte de implementação da lei via atuação do Ministério Público. Certo? Que, obviamente, tem a competência de fazer essa fiscalização. Então, os planejamentos têm que ocorrer nos três níveis. Do ponto de vista do setor privado, a lei estabeleceu obrigações diferentes, que a gente citou de forma geral na primeira aula e que a gente vai deixar mais claro, mais específico a partir de agora. A lei fala de responsabilidade compartilhada, de logística reversa e de acordos setoriais. Para a gente entender um pouquinho esses conceitos que são novos também, isso me reporta a uma observação que eu já fiz também na primeira aula, a questão da economicidade que está presente aqui. Muitas vezes as pessoas acham que legislação ambiental tem só a ver com o meio ambiente. E, na verdade, a legislação ambiental tende a regular processos produtivos, a reduzir impactos, que têm interferência com os processos econômicos, com justamente o processo produtivo, etc. Então, uma boa parte da legislação ambiental se trata especificamente, ou possui especificamente características econômicas. Essa lei é bastante profícua com relação a isso, porque ela fala, por exemplo, de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que são as atribuições que são previstas de forma encadeadas entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e, inclusive, consumidores titulares de serviço de limpeza pública, para visar reduzir os impactos decorrentes do ciclo de vida. O que é responsabilidade compartilhada, então? Ela considera o ciclo de vida total do produto, certo? E diz que todo mundo, neste processo produtivo, tem um grau de responsabilidade. E essa responsabilidade, na verdade, é objetiva, né? Que a gente sabe que a responsabilidade objetiva prescinde de prova de culpa. Então, o que acontece? Se eu tiver uma produção de dano, etc., eu posso ter uma responsabilização desta cadeia, tá? O ciclo de vida, ele é muito bem entendido por quem produz, né? O seu produto, por exemplo, na cadeia do plástico, na cadeia do alumínio, na cadeia de geração do papel, ou de outros produtos que são contaminantes ou que são, né? Que têm maior complexidade. O que a lei está definindo é que essa responsabilidade, então, ela passa a ser compartilhada por todos os elos da cadeia, com vistas a fazer o quê? A trabalhar dentro daqueles preceitos de não geração, de redução, de reaproveitamento, de tratamento de disposição final adequada de resíduos. Já o conceito de logística reversa, é um conceito que está pela primeira vez também numa legislação de cunho ambiental, que é listado, definido na própria lei e no decreto, como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, tá? Que visa o reaproveitamento e o retorno do resultado final ao processo produtivo. Então, já existem, como eu citei, cadeias que são muito bem estruturadas do ponto de vista de reaproveitamento. A logística reversa é eu voltar, fazer voltar ao processo produtivo em algum momento, né? Não necessariamente do final para diante, em algum momento do processo produtivo, aquele produto, por exemplo. Então, como é que isso funciona hoje para a embalagem de óleo, tá? Nas embalagens de óleo lubrificantes, ele fica no posto de gasolina, retorna, né, para o distribuidor, para o fabricante, e entra dentro do processo de reaproveitamento para a fabricação de novas embalagens, por exemplo. A logística reversa hoje se transformou em uma situação de grande possibilidade de ganhos econômicos para alguns setores no Brasil, certo? Por exemplo, hoje, um dos sistemas muito interessantes de logística reversa foi estabelecido por uma empresa que não é privada, necessariamente, que são os Correios Brasileiros, tá? Que trabalham com o sistema de logística reversa. E as empresas, por exemplo, que trabalham com logística, né, têm se adaptado hoje para começar a prestar esse serviço, né? Quando eu tenho um aparelho, por exemplo, de uma televisão a cabo, que sobra na minha casa, que eu quero retornar ou cancelar um contrato de serviço, uma boa parte dessas empresas hoje, que tem, ela não recolhe o aparelho necessariamente para a sua empresa. Ela já tem um terceiro que recolhe, que já tem uma destinação adequada, que já faz uma utilização dentro de um sistema de logística reversa adequado, tá? E, ainda, o acordo setorial, que é uma grande novidade hoje na legislação ambiental. Nós temos acordos setoriais hoje previstos para outros regimes jurídicos, como é o de biodiversidade, que foi publicado esse ano, e que é definido como um ato de natureza contratual, que vai ser firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores, com vista a implantar o quê? A responsabilidade compartilhada, que a gente viu aquele conceito anteriormente, né? Que era a responsabilidade da cadeia. Então, o acordo setorial é um instrumento, tá? Que lista as responsabilidades, tá? Dentro da cadeia, no qual o setor privado assina, voluntariamente, na verdade, aquela obrigação. Então, hoje, o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista de acordos setoriais? Os acordos setoriais, eles estão sendo firmados gradativamente. Hoje, você tem acordos setoriais que foram elaborados na área de lâmpadas, por exemplo, florescentes, e que eles já estão vigorando. Você tem acordos setoriais que foram, o primeiro deles que foi firmado foi o de embalagens em geral, que previa um sistema piloto, por exemplo, para as cidades da Copa do Mundo, em que foram implantados sistemas específicos de coleta por meio dos chamados prontos de entrega voluntários. A ideia desse primeiro sistema piloto era fazer uma análise durante, até o final do período de 2015, para ver se este sistema estabelecido no acordo setorial de embalagens em geral foi, é possível de ser replicado para outras cidades e ser ampliado, tá? O setor privado aportou verba específica própria para a elaboração desses acordos e hoje, algumas questões jurídicas começam a ser levantadas em função disso, né? Porque o acordo setorial é firmado por suas representações, né? Mas ele tem uma cadeia, às vezes, muito, muito ampla, né? De fornecedores pequenos, de microempresas, que às vezes não tem nem noção das obrigações legais a qual ela vai ter que acabar se submetendo por ser um fornecedor. E temos outros acordos, como o de eletroeletrônicos, que teve uma dificuldade maior para ser implantado, justamente por um aspecto que eu comentei, por exemplo, quando você tem um produto que tem um conjunto diferente de resíduos, como é o caso da geladeira, dos eletroeletrônicos em geral, em que o produtor da geladeira não quer pagar o custo, né? Do plástico e do vidro que está, que faz parte, que integra o seu produto. Então, o cálculo que esse setor teve que fazer e que teve dificuldades aí de discutir com o setor privado é como é que ele pagava isso, como é que ele fazia, arcava com essa responsabilidade, tá? A lei está entendendo que a logística reversa permite que outros atores, por exemplo, cooperativas, etc., participem do processo de reciclagem. Até porque um dos princípios, agora quero citar, que eu não tinha citado anteriormente, da lei, que deve ser reforçado, é a inclusão social dos catadores no processo de reutilização e reciclagem. Segundo as representações dos catadores do Brasil, o Brasil teria hoje quase que um milhão de pessoas envolvidas nesse processo. O IPEA cita um dado que foi utilizado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 600 mil pessoas. Não obstante a diferença de dados, é muita gente, né? E toda a política tem sido pautada e reforçada na sua implementação com a necessária inclusão dos catadores no processo produtivo, ou seja, a sua transformação de catador num trabalhador habilitado, capacitado e com uma melhoria de qualidade de vida. Bom, esses, então, são os instrumentos que a gente gostaria de citar que têm aplicabilidade direta para o setor privado. Antes de eu entrar em um outro assunto de encaminhamento dessas políticas públicas, a gente ouve mais uma questão de um aluno. Eu gostaria de saber o que é a logística reversa. Obrigada pela questão. Essa dúvida, ela permanece, na verdade, até mesmo com quem está envolvido no processo. Quando você tem uma legislação nova, que entra em implementação, que é complexa, como a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela causa muitas dúvidas. Às vezes, há dúvidas entre responsabilidade compartilhada, logística reversa, etc. E a gente pode reforçar a separação desses conceitos para entender um pouco melhor. A logística reversa é um sistema. É um sistema, é uma conceituação de um sistema no qual o setor tem que entender o começo, meio e fim do seu processo e não deixar que o resíduo final tenha uma destinação que ele não conheça. Ele tem que ter rastreadibilidade, que às vezes ele tem diferença, por exemplo, embalagem em geral. Como é que eu faço rastreadibilidade de uma garrafa PET no Brasil? Como a gente disse antes, garrafa PET, ela não é um resíduo contaminante. Agora, se eu juntar todas as garrafas PET que eu tenho nos bueiros, nos rios do Brasil, eu tenho um impacto ambiental significativo disso. Antes da publicação da lei, eu tinha uma dificuldade de enquadrar esse resíduo nesse conceito de impacto ambiental. A lei resolveu isso, porque ela se aplica para quem? Para embalagens, para resíduos contaminantes e para as outras embalagens em geral. Que, inclusive, o próprio setor, por exemplo, de plástico, de alumínio, etc., foi o primeiro setor a firmar um acordo setorial com esse plano piloto que funcionou nas cidades da Copa e que está sendo revisado aí para ver como vai funcionar a questão da logística reversa. A logística reversa também depende do consumidor final, que é o caso do papel, papelão, das latinhas, de pilhas e baterias, certo? A pilha, as pilhas e baterias têm uma característica que mudou também agora com a lei e que se implementa com a logística reversa. Mesmo com resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, determinando obrigações para esse setor, como o setor conseguiu fugir do enquadramento das resoluções do CONAMA do ponto de vista da logística reversa e da responsabilidade da fonte geradora, As pilhas e baterias acabavam sendo dispostas no nosso lixo comum. Isso não pode acontecer mais. Hoje, há uma responsabilidade clara da fonte geradora. Porque, como eu falei no início, quando a gente citou os princípios gerais da legislação, está muito claro poluidor pagador e protetor recebedor como princípios. O dano ambiental não pode ser socializado. O ônus de quem ganha no mercado com relação hoje aos seus resíduos também, ele tem que ser retornado ao processo produtivo. Ah, mas isso vai custar muito caro. Então, o setor tem que se adequar e tem que ver por que está custando muito caro. Ah, mas não tem incentivo fiscal para reciclagem. Então, a gente vai pressionar o governo federal, vai dizer que isso é importante para a sociedade brasileira e vamos ver o que se consegue de incentivo fiscal para reciclagem, para que a reciclagem aumente no país. Porque, efetivamente, esse foi um item que faltou na lei do ponto de vista tributário. E que tem que ser uma matéria de iniciativa do executivo. E a logística reversa, então, é essa cadeia toda, na qual a gente verifica a responsabilidade compartilhada de cada um das empresas, dos setores envolvidos. Os acordos setoriais já foram, de logística reversa, já foram quase todos firmados. E eu tenho agora, no final, e aliás, todos eles passaram por fase de consulta pública, ficaram disponibilizados na página pública do Ministério do Meio Ambiente. E hoje nós temos um acordo setorial que teve mais dificuldade de ter andamento de negociação, que é o que envolve embalagens de medicamentos. Qual a dificuldade que a gente tem aí? Porque o que o setor de fármacos alega é uma questão que, de fato, é verídica do ponto de vista da dificuldade de retorno da embalagem. A embalagem, ela está no varejo, diferente de outros resíduos, que tem um retorno mais fácil e com uma logística mais facilitada. De qualquer maneira, a responsabilidade pela embalagem do medicamento, hoje é da fonte geradora, então é da empresa produtora do medicamento. E hoje está sendo, então, negociado o acordo de embalagens de medicamentos para se verificar quais são as formas de que o consumidor vai poder retornar e como a indústria vai conseguir coletar as embalagens de fármacos, que muitas vezes a gente sabe que acabam parando na rede pluvial, o desgoto dos restos de medicamentos, que contaminam o nosso meio ambiente e que causam problemas sérios. Então, determinadas embalagens precisam efetivamente de um retorno ao processo produtivo pela sua toxicidade. Outras são embalagens de geral, mas que também são de responsabilidade da fonte geradora e que têm que ser definidas aí no caso dos acordos setoriais. Como eu disse, todos os acordos de eletroeletrônicos, este de fármacos, os acordos de lâmpadas fluorescentes que já foi fechado, de embalagens em geral, passaram por consultas, por processo de consultas públicas, na qual a população poderia manifestar-se. Bom, aí vamos nos encaminhando para a parte final da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, na verdade, precisaríamos de várias aulas para tratar do assunto em função da importância e da extensão. O decreto tem muitos artigos, ele é muito detalhado e ele efetivamente estabelece ou esclarece muitos conceitos que foram previstos na lei e que precisaram de apoio para entendimento. O governo federal regulamentou muito rápido a legislação e talvez alguns conceitos da lei ainda precisem de um aprimoramento ou que, aos poucos, com a discussão jurídica, com as decisões jurisprudenciais e com a formação da massa crítica jurídica em cima das suas discussões, que nós vamos tendo o aprimoramento ou a melhoria da legislação em função de alguma incongruência ou algum problema que eu tenho. De qualquer maneira, hoje, qual o estado da arte disso? Nós falamos dos lixões, nós falamos dos acordos setoriais que estão sendo firmados, mas, efetivamente, nós temos um problema muito, muito sério de dificuldade dos municípios. Eles estão com as obrigações vencidas para a elaboração dos planos e também para a erradicação dos lixões. A política, a política nacional de resíduos sólidos, que a gente chama de PNRS, ela está ancorada, basicamente, em sistemas de informação. Hoje, qual é a intenção, parece ser a intenção do governo federal com relação aos bancos de dados na área de meio ambiente? Cada vez ter mais informações para que a gente consiga construir e cruzar dados para conhecer tanto o estado da arte do meio ambiente, como para poder verificar as alterações desse meio ambiente e para projetar e prever políticas públicas específicas que dêem conta das mudanças e das alterações adversas que nós tenhamos com relação aos impactos. Então, esses sistemas de informação hoje estão ancorando muitas políticas públicas ambientais. só que os bancos de dados que a gente tem precisam ser consolidados e integrados. O sistema, a lei está prevendo a criação do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que vai estar integrado com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, que é o CINISA, este coordenado pelo Ministério das Cidades. O CINIR pelo Ministério do Meio Ambiente e o CINISA pelo Ministério das Cidades. Por quê? A gente não citou o saneamento, mas a gente faz uma observação agora. Saneamento também é resíduo, não é resíduo sólido, mas é resíduo urbano. E como tal, precisa de tratamento adequado. Nós vimos aí nos retratos, resultados da crise hídrica lá, que São Paulo passou, está passando, os resultados danosos aí da poluição de saneamento, da falta de saneamento adequado nas bacias hidrográficas e que tem acarretado um grande impacto nos sistemas e na qualidade, principalmente do recurso. O CINIR, ele vai ser somado também àquele Sistema Nacional de Declaratório de Resíduos Sólidos, que será a responsabilidade do setor privado. Então, hoje, para vocês terem uma ideia da abrangência dessa lei, todo setor privado que tem a geração de resíduos, ele também tem que ter um plano interno, que é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos do empreendimento. Por exemplo, até desde uma grande obra de construção civil, que tem que ser o plano de gerenciamento, até um laboratório pequeno que tenha determinados resíduos de saúde que precisam ser coletados. O CINIR, então, vai somar o CINIMA, vai se somar ao CINIMA, e vai angariar os dados dos inventários de recursos, que são as obrigações do setor privado. Os sistemas de licenciamento estaduais já estão, ou deveriam, cobrar sempre, nas próprias licenciamentos, nas licenças ambientais, ou impor as condicionantes nas licenças ambientais, da adequada gestão de resíduos. Em regra, isso é feito. A questão hoje do Poder Público Federal é saber como ele vai casar todos esses dados. Afinal, acho que nós temos mais uma pergunta, é isso? Eu queria saber por que a lei permite acordos voluntários de responsabilidade compartilhada. Perfeito. Essa pergunta é muito própria, porque essa lei, a gente costuma dizer que parece ser a melhor do mundo, porque ela tem um escopo descrito na lei e se aplica também para situações que não estão descritas na lei. Como é que isso é possível dentro do mundo jurídico? Na verdade, a gente está fazendo uma brincadeira, um trocadilho, mas os acordos, eles foram as formas como o setor público, trouxe outros setores não listados na lei para integrar as obrigações e cumprir as obrigações que estão estabelecidas na lei. Então, o acordo serve para isso e para ter uma aplicabilidade mais ampla que o próprio escopo da lei. Porque alguns resíduos não estão listados, a gente já bateu nessa tecla e podem ser abrangidos pelos acordos setoriais. Há dúvidas legais que podem ser levantadas sobre esses acordos, né? Por exemplo, a minha empresa faz parte de um setor produtivo, mas eu não concordava com aquele acordo. Talvez eu tenha que discutir isso de uma forma jurídica, né? A representação tem que estar legitimada aí para firmar os acordos setoriais. E, efetivamente, tem empresas de pequeno porte dentro de elos do processo produtivo que vão ter que se enquadrar mesmo não tendo, nem sabendo, nem tendo assinado acordos setoriais. Então, ele é interessante do ponto de vista da determinação da abrangência do processo, tá? Mas como normalmente o acordo setorial, ele envolve o fabricante, ou ele deve envolver, né? O fabricante, por exemplo, você pega o setor de plástico, ele envolve o fabricante de plástico desde a geração de petróleo. O primeiro beneficiador, o segundo, o terceiro, até a última ela da cadeia, esse setor fica todo incluído no acordo setorial dentro daquilo que a gente falou de responsabilidade compartilhada e encadeada. Então, nesse sentido, ele passa a ter uma abrangência bem significativa. Bom, por fim, o que está sendo feito aqui para resolver os problemas aí de implementação da lei? Os municípios, como a gente disse, eles têm que efetivamente se conscientizar que essa é uma questão de responsabilidade local. independentemente de mudança de prazo, isso tem que ser feito. Temos o problema do passivo ambiental, que são os lixões presentes em quase todo o território nacional, tá? Esse passivo tem que ser resolvido. Se os municípios não tomarem as suas medidas para encaminhamento, possivelmente responderão a ações ou terão que resolver isso com os ministérios públicos locais, que já estão se articulando, entendendo e buscando justamente o cumprimento das obrigações da lei. Há uma, sob certa medida, incentivos do governo federal que priorizariam as verbas para apoio aos municípios nessa área para os consórcios municipais. Então, a figura, o consórcio municipal é uma figura jurídica constituída de entes municipais com um objeto específico ou objetos específicos, né, visão do bem comum aqui, ali, daquela localidade. Então, esse instrumento do acordo, desculpe, do consórcio intermunicipal, ele é uma forma hoje de que o governo federal tem incentivado os municípios a resolver seus problemas, tá? Existem, muitas vezes, divergências políticas, né, entre os municípios vizinhos e que têm que ser resolvidos. Bom, outros planos, né, de gerenciamento que eu citei também, têm que ser feitos pelo setor privado. O que é um plano de gerenciamento de resíduos pelo setor privado? É eu ter uma obra, por exemplo, de construção civil e saber quanto eu vou utilizar na minha obra de cimento, etc., quanto isso vai gerar de resíduo, se eu consigo diminuir a geração desse resíduo, se eu consigo aproveitar isso na obra e se eu consigo reciclar. Hoje, existem plantas de reciclagem de resíduos sólidos de construção civil muito grandes já no Brasil e que estão trabalhando dentro de perspectivas financeiras muito boas para aproveitamento de resíduos de construção civil, porque o Brasil é um grande desperdiçador de resíduos na área de construção. Então, essa é uma situação que, né, tende a ser melhorada, porque, na verdade, no âmbito da logística reversa, os setores produtivos começaram a entender, tá, que eles têm, que eles também podem ganhar dinheiro dentro desse processo. E aí, por fim, eles estão participando mais ativamente. Bom, pode-se, para a gente finalizar, então, né, eu, para finalizar o assunto de resíduos sólidos, a gente fala de duas últimas outras questões, que é a questão de terceirização e de recuperação energética. A recuperação energética é uma das possibilidades para aproveitamento de resíduos que está prevista na lei, no decreto, mas que ainda não foi regulamentada pelo Poder Público Federal, em que, então, nós precisamos aguardar as normas para ver como ela pode, como ela deverá acontecer. E um último item de responsabilidade, que vale a pena a gente falar da lei, que é a questão de terceirização. A lei está sendo muito clara, o decreto reforça isso, que a terceirização de serviço de coleta, de armazenamento, de transporte, de disposição pelos municípios e pelo setor privado, não isenta ninguém de responsabilidade em caso de problemas ou de danos com relação a isso. Então, muitas vezes, o município contrata alguém e acha que está isento de responsabilidade. A lei deixa claro que a responsabilidade é também da fonte geradora e que ele tem que saber o que está sendo feito com relação a esses resíduos. Isso é um ponto, um aspecto muito positivo e que a gente ressalta como o tópico final aqui desse assunto. Então, espero que vocês tenham gostado da discussão sobre a política nacional de resíduos sólidos, que é muito ampla, mas é bastante nova e que merece que a gente dê uma atenção para entender melhor os seus conceitos e sua forma de aplicação. Agradeço a atenção de vocês. Eu sou Larissa Schmidt, sou advogada, trabalho como advogada especializada na área de direito ambiental e na implementação de políticas públicas nessa área. Obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas Pedro Negri